olá eu sou o pc da ilabel etiquetas nesse vídeo vou mostrar pra vocês como colocar um rolo de etiquetas novo na impressora térmica zebra é só puxar aqui essas duas pecinhas na lateral puxar essa peça colocar o rolo de etiquetas no eixo passar a etiqueta por debaixo dessas duas pecinhas aqui e se sua etiqueta for com gap lateral você pode você deve ajustar o sensor pra onde fica o gap no caso se for a lateral aqui na lateral nesse caso aqui como a etiqueta é adesiva e tem liner não vai fazer diferença então pode ficar aqui no meio mesmo o sensor tendo feito isso só fechar a impressora e pronto quando precisar de etiquetas lembre da ilabel etiquetas vou deixar o link aqui na descrição obrigado